Que Freias Era meia-noite, eu estava a senhar A sentar num banco mais velas Na grande ao frio esloa A sentar num banco mais velas Na grande ao frio esloa Ai que Freias tão lindas, tão belas Era meia-noite, eu estava a senhar A sentar num banco mais velas Na grande ao frio esloa A sentar num banco mais velas Na grande ao frio esloa Ai que Freias tão lindas, tão belas Era meia-noite, eu estava a senhar A sentar num banco mais velas Na grande ao frio esloa A sentar num banco mais velas Na grande ao frio esloa A sentar num banco mais velas Abertura